Já pensou em construir a casa dos seus sonhos no local mais exclusivo e consolidado de Cláudio? A oportunidade é agora! Chegou a terceira fase do empreendimento mais aguardado da região. O bairro é Europa. Faça seu cadastro com a equipe da VARP Móveis, são poucas unidades e garanta condições exclusivas de lançamento. Aguardo você!